Olá, a cada ano o número de estudantes que fazem intercâmbio aumenta cerca de 15%. Até 2025, esse número deve chegar a 10 milhões em todo o mundo. Os dados são da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De olho nesse mercado, a Embratur criou o Clube de Produtos de Estudos e Intercâmbio, uma ferramenta para divulgar produtos turísticos brasileiros em feiras internacionais e rodadas de negócios no exterior. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Delma Santos de Andrade, coordenadora da Diretoria de Produtos e Destinos da Embratur. Tudo bem, Delma? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Nós aqui agradecemos esta oportunidade de poder trazer aqui como informação, a título de informações, as ações que a Embratur tem realizado para a promoção do Brasil no exterior. Bem, Delma, esse é um mercado novo, né? Qual é o potencial que o Brasil tem para ocupar espaço no turismo de estudo e intercâmbio? Bom, de fato, é um mercado novo para o Brasil, né? Nós temos países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália, entre outros, que já desenvolvem esse segmento há muito tempo, né? Inclusive, já como destinos consolidados. A Embratur iniciou essas ações na área de estudos e intercâmbio a partir de 2004, né? E temos avançado no sentido de aumentar a participação do Brasil neste segmento. Como é que o Brasil é visto lá fora pelas pessoas interessadas em estudar, em fazer intercâmbio? Qual é a imagem que a gente tem lá fora? Olha, a imagem do Brasil, eu acho que nós estamos num momento favorável, né? Eu digo num momento favorável, desde da primeira gestão com o presidente Lula e prosseguindo com a presidente Dilma Rousseff. Então, nós temos uma convergência de ações em desenvolvimento que tem melhorado significativamente a imagem do país lá fora. E no campo da ciência e tecnologia, as grandes universidades internacionais têm se voltado para o Brasil como um país que já tem considerável desenvolvimento em tecnologia de ponta. E o programa Ciências Sem Fronteiras, nesse caso aí, tem contribuído para melhorar a imagem do Brasil lá fora? Uma vez que a gente manda estudantes, mas também recebe gente de fora para estudar aqui, não é isso? Sem dúvida alguma. O programa Ciências Sem Fronteiras já conseguiu enviar mais de 40 mil estudantes brasileiros em nível universitário. E agora, nós, em conjunto com a Embratu, o presidente da Embratu, o senhor Flávio Dino, nos delegou a ação de estabelecer uma parceria com Ciências Sem Fronteiras, para que a gente, de fato, possa contribuir para a entrada de estudantes estrangeiros no nosso país. E estamos num momento muito favorável, que a Copa do Mundo, as Olimpíadas... O Brasil está em evidência, né? É, o Brasil está em evidência em todas as áreas, né? Do setor econômico, do setor da ciência, né? Do turismo, da indústria, do comércio, então... Agora, como é tornar o Brasil mais atrativo para os estudantes, né? Qual é a estratégia da Embratu? É, nós temos conversado muito com as universidades, né? Temos uma cor de cooperação com a Associação Brasileira das Universidades para Assuntos Internacionais. E o que tem sido mais colocado é que o Brasil precisa avançar um pouco de oferecimento de cursos em nível de pós-graduação na língua inglesa. Então, os países de língua espanhola, como aqui da América Latina e também da Europa, têm atraído muito mais estudantes. Por exemplo, a Argentina, 6% de estudantes são estrangeiros, mas eles são muito favorecidos pela língua espanhola. Já a língua portuguesa, ela traz uma certa limitação para a gente aumentar esse número. Mas as universidades brasileiras hoje já têm, né, desenvolvido ações no sentido de promover cursos de pós-graduação na língua estrangeira para poder captar mais esses estudantes internacionais. Também a ideia de se dar um suporte da língua portuguesa, né? Para ensinar a língua portuguesa para os estrangeiros também? Já existem cursos no Brasil que oferecem cursos de língua portuguesa. Esses cursos são de curtas durações, né? Que são de duas semanas, um mês. Então, nós estamos já focando para cursos de pós-graduação, né? Para que a gente possa nos posicionarmos, né? Quer dizer, o Brasil como destino de intercâmbio nesse segmento em nível mundial. Além da questão da língua, né? Que outra barreira ou que outras barreiras precisam ser vencidas para melhorar a nossa imagem, né? Lá fora em relação a essa questão do turismo, de estudo e de intercâmbio. Na realidade, entendemos que essa seja... A principal entrave. É, a principal entrave. Porque em outros aspectos, o Brasil, ele é um país que tem um grande apelo internacional, seja pela sua diversidade cultural, né? Considerando os três troncos que ajudaram na formação da nossa sociedade, africana, indígena e europeia e que nos coloca como um país diferente, rico em termos de cultura e também pela nossa biodiversidade. Então, esses elementos fazem com que o Brasil seja um país extremamente interessante, né? Em termos de conhecimento, em termos de relação, de cultura, de hospitalidade. Qual é o perfil da pessoa que procura fazer intercâmbio? Olha, é um perfil de estudantes da classe A e B, que tem interesse pela cultura e pelos grandes desenvolvimentos econômicos, científicos e tecnológicos que o Brasil tem alcançado nos últimos anos. E, para a Embratur, nesse sentido, é uma grande oportunidade de fortalecermos a imagem positiva do Brasil no exterior. Então, quando nós nos voltamos para estudos e intercâmbio, a questão do fortalecimento da imagem, ele chega a ser um objetivo maior do que simplesmente a entrada de turistas e divisas, que é uma das metas do Plano Nacional de Turismo para a Embratur. Delma, como é que funciona o Clube de Produtos de Estudos e Intercâmbio? O Clube de Produtos de Estudos e Intercâmbio reúne as universidades brasileiras que têm oferta educacional para o exterior, as agências de viagens e de intercâmbio, que oferecem os cursos de curta duração de língua portuguesa, assim como voluntariados. Nós estamos também em parceria com o Ministério da Educação, com a CAPES, com Ciências Sem Fronteiras, e o Ministério das Relações Exteriores, que nos tem dado apoio com relação à questão dos vistos, que é uma segunda preocupação para que a gente possa impulsionar esse segmento dentro do Brasil. Por que é uma preocupação? Porque é difícil conseguir visto? É, existem algumas barreiras para vistos de pequena, de curta duração, para vistos de estudantes. Então, essa questão a gente tem conversado com o Ministério das Relações Exteriores, para que a gente possa aprofundar essa discussão e encontrar caminhos que nos coloquem competitividade nesse segmento, assim como outros países, como eu tinha colocado anteriormente. Bom, você disse que desde 2004 a Embratura está trabalhando para desenvolver esse segmento. Dá para fazer um balanço de lá para cá? O que mudou? O que avançou? Olha, nós inicialmente trabalhamos com a área de intercâmbio, com as agências de viagens e intercâmbio. Criamos o Clube de Produtos de Estudos e Intercâmbio, porque era uma maneira de a Embratura estabelecer e fazer as suas estratégias a partir do suporte de informações fornecidas pelo mercado. E nada melhor do que a gente estar com essa parceria público e privado. Nesses longos anos, a gente tem participado de feiras internacionais, seja as feiras dedicadas exclusivamente para acordo de cooperação técnica internacional entre as universidades brasileiras e as universidades mundiais, como também participando de feiras que tratam só da questão dos cursos de curta duração, de viagens de curta duração relacionado com o intercâmbio cultural. Quais são as metas da Embratura para este ano? As metas da Embratura é apoiar o Ciências Sem Fronteiras, com um programa que o presidente da Embratura, em colaboração com a Diretoria de Produtos e Destino, está lançando, que é o programa Jovens Embaixadores do Brasil, que são os nossos estudantes que, em intercâmbio, possam divulgar o Brasil no exterior. E nada melhor do que os nossos estudantes, porque eles representam a cultura brasileira com esse mosaico que nós temos com toda a diversidade cultural. E é fácil participar desse programa? Quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos são determinados pelas Ciências Sem Fronteiras, que são estudantes que vão fazer graduação ou pós-graduação. E da nossa parte, nós capacitamos, fazemos uma pequena capacitação de como esse estudante deve divulgar o Brasil e como eles podem contribuir para o fortalecimento da imagem do país. Nós fizemos essa ação com a Embaixada dos Estados Unidos, que eles têm um programa que leva estudantes das escolas públicas em nível médio para o exterior. E nós capacitamos esses estudantes brasileiros para fazer a nossa divulgação do Brasil lá fora. Então, eles foram com um livro muito bonito sobre o Brasil, sobre o destino do Brasil, envolvendo as 27 unidades da Federação com seus destinos, com seus atrativos. E alguns brindes, como mochila, como mapa, CD da Bossa Nova, né? Que é muito apreciado no exterior. Que representam bem o Brasil, né? Que representa bem o Brasil. No ano que vem tem Copa do Mundo, mais para frente um pouquinho tem as Olimpíadas de 2016. É possível aproveitar esses grandes eventos, essa oportunidade para a gente incrementar o turismo de estudo e de intercâmbio? Sem dúvida, nas últimas feiras internacionais que temos participado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, neste segmento, há uma grande procura das universidades em trazer seus estudantes para serem voluntários desses grandes eventos, né? Então, como o presidente Flávio Dino comenta e o diretor Marco Lomanto, o Brasil, nas palavras do presidente Flávio Dino, daqui a 50 anos, provavelmente, que teremos outra oportunidade em relação a esses dois grandes eventos. Então, tem muito trabalho. Agora é a hora, né? Agora é a hora e temos... Estamos trabalhando muito. Se plantar para colher mais na frente, né? Estamos trabalhando muito e teremos que trabalhar muito mais, porque temos grandes desafios aí para apresentar o destino Brasil com qualidade, né? Em termos de serviço e que o turista internacional, esse estudante de intercâmbio, possa falar bem do nosso país. Tá certo, Delma. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. A Embratur agradece essa oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página da Embratur. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.